Olá amigos e outros, hoje tô aqui com essa cadeira que gira, vocês me aguentem no dia de hoje No vídeo de hoje vim fazer um daqueles realizando desejo, porque vocês gostam de ganhar um brinde, né? Vocês adoram ganhar uma coisa de graça Me pediram tanto pra fazer esse negócio, daí eu fiz as chantagemzinhas, falei gente, 400 mil inscritos eu passo Porque assim, eu nunca imagino que vai chegar, sabe? E daí chegou, ô droga Eu postei essa foto aqui no meu Instagram, se você não me segue, parabéns hein Você tem um pouquinho de inteligência Tô brincando, me segue lá hein, tô de olho Postei a foto e pedi pra vocês mandarem um desejinho Lembrando que eu vi esse vídeo no canal da Lilian Não que ela precise de divulgação, né? Safada tem o que? 3 milha? E gente, já vai pensando no desafio pra 500 mil inscritos, tá? Seria legal se não ferisse o meu financeiro, eu ia gostar Mas chega de enrolação, vamos logo pra esse vídeo Selecionei aqui alguns, porque o senhor está achando que eu sou o que, filha do Silvio Santos? Não sei, vou perguntar pra minha mãe Quero um boi Eu não vou te dar um boi não pra você comer, ô Dá licença Vou... Manda beijos pra mim Gente, pra quem não sabe a Lia que mandou o desejo ali Ela faz batalha de rap, né? Eu sei porque eu... Não que eu assista Então eu decidi que vou mandar um beijo pra ela de uma forma diferente Vou fazer um... um rap Que fiasco, gente Eu adoro passar uma vergonha, né? Ai, eu amo Eu não posso ver uma vergonha que eu tô doidinha pra passar Agora eu venho aqui mandar um beijo pra Lia E aproveitando, vou mandar um beijo pra minha tia Uou... Uou... Cadê o barulho? Cadê o barulho? Pois é, gente Vocês acham que eu só sou boa passando vergonha Gravando os vídeozinhos pro YouTube? Eu sou rapper Eu também quero o Exiu De presente Meu aniversário tá chegando E... Como que é? Xiu Xiu Vamos mandar aqui uma mensagem pra ele Oi, safado A Bruna Tá te querendo Eu acho que você deveria aceitar o namoro Tá ok É o aniversário dela Quebra essa pra mim Faz esse favorzão Responde nosa Emoji, 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 emoji Bruna, você não se preocupa, tá bom? Ele vai aceitar Eu vou obrigar ele, gente Quero um vídeo Manda beijo pra mim, please Gente, que sonho bosta que vocês têm, hein? Beleza, Karen Vamos lá Karen, ok Yey Ó, gente Ela interage comigo Faz isso também Meu Instagram não tá lá de bonito Porque não é bonito Ela quer um vídeo Manda beijo pra mim, please Nossa, gente Cruz O Dab de chorar Que não é pra minha cara Um vídeo Manda beijo pra mim, please Nossa, gente Capaz de ela nem entender o que eu falei Nem eu entendi direito Próxima Uma capinha de silicone do iPhone 6S Aí sim, Mari Aí vi firmeza, hein? Vou te chamar aqui, querida Já me mandou um Você é demais aqui Assim que tem que ser Tá bom? A gente me elogia Que eu tenho um ego meio frágil Oi, princesa Me manda seu endereço Só se quiser Também Enquanto a gente espera a Mari responder Vamos escutar uma musiquinha Dá uma dançada Dá uma animada Já mandou Ô, safada Gente, a Mari já mandou aqui Não deu nem pra gente escutar a música Mari Esperasse um pouquinho mais, garota Ah, a capinha Esqueci desse detalhe Como o meu celular é o mesmo que o dela Não vai me julgar, hein? Se eu tenho um iPhone Foi porque eu mereci A Erika que eu preparei Não sou boba Não sou boba Vou enviar essa capinha aqui Pra ser safada Porque eu não consigo entender Essas pessoas que fazem uma coleção de capinhas As que eu tenho Porque eu ganhei Mimas Vou mandar esse emoji pra ela Ai, não tava gravando Que saco Vou cancelar Pra gravar e mandar Pronto Me transforma na Akali Akali, pra quem não sabe É a minha gata Vamos pegar Ai, ela já é bonita Por que que ela quer? Ai, que boba Vou pegar essa foto aqui da Akali Que ela tá com a boquinha aberta É uma graça, gente Então me faça o favor Quando você for Apague meu número Não ligue mais Tô cantando porque Não quero que dê direito autoral Se bem que é capaz do YouTube Confundir a minha voz Com a voz do cantor, daí Ai, gente Sempre acontece Vamos mandar pra ela Enviou Quero emprego Todos queremos, graças E todos queremos Vamos criar um canal no YouTube pra ela Ai, como eu sou boba Quero 100 reais Também tô precisando Se tu conseguir, me avisa Eu quero um celular, hein Eduarda Ha, ha, ha Primeiro que quem rir com ha, ha, ha Não merece nem uma balinha Tô brincando, gente Sem preconceitos linguísticos Nunca me mandou nem um oizinho Eu vou te dar um celular Vou mesmo Porque eu sou idiota Oi Me manda seu em Ui Por favor Emoji, 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 emoji Cowboy Pra fechar com chave de ouro Ai, visualizou É assim que eu gosto, entendeu? Oi Oi Ai, tá Agora vamos comprar o celular pra ela Aqui a gente vai no menor preço, né? É assim que, né? Funciona Nossa, envio 30 reais, velho Que absurdo Calma que a gente vai tentar achar um mais barato Que eu... Vai ter que ser do Transformers Foi mal Gente, a menina tá toda feliz Meu Deus do céu Vai que não dá certo Beleza Gente, 20 reais o preço Isso vai dar quantos reais? 34 reais Sem contar os centavos Porque eu sou meio idiota Não acredito que eu vou comprar isso pra fazer uma piada Uma piada ruim ainda Como você prefere pagar? Não prefiro pagar no caso Gente, 35 reais? Uma vez de 35 Duas vezes de 18 Ou três vezes de 12 Como assim não dá pra fazer em 15 vezes? Vamos lá Já é quase seu Meu nada Ai, foi Foi eu comprar O celularzinho Chegará sexta, 5 de abril Gente, eu sou muito burra Eu esqueci de gravar Eu sou uma retardada Ó, gente Só pra vocês verem aqui que eu comprei O celular, tá bom? Só esqueci de gravar Essa bosta Estabilidade financeira emocional Se eu soubesse como conseguir Eu juro que eu te falava Me dê uma namorada Beleza Vamos arranjar uma namorada pro lixo Não tô xingando escrito, gente É o nome dele Não dele Ai, você entendeu Acho que eu me pedi um namoradinho Pois vou juntar os dois Como que faz grupo aqui, gente? Eu não sei Oi, entrei no IGTV Ô, Morimura O nome do grupo vai ser Namorado Agora eu vou sair do grupo Pronto, gente Por favor, me manda uma foto sua Pronto Curte todas as fotos do UFC Para 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 A gente para Beleza Próximo Casar com a Neila Tranquilo Oi, queria saber Se por acaso Você não quer casar comigo Mandei, mandei, mandei Vamos ver se ela vai aceitar Ou vai me ignorar, né? Quero que meu canal desflop Gente, vou deixar o canal do Pedro Aqui na descrição Vai lá se inscrever Para me ajudar A realizar o negócio aqui dele Tá bom? Vai lá Venha para a videira Três horinhas da tua cidade Poxa Calma que vamos resolver o problema Peraí, peraí, peraí Nossa, gente Tô amando videira Muito legal Gente, que legal Amei essa cidade Dança funk Paula, que safadeza é essa garota? Vamos se respeitar? Paulinha, Paulinha Por que você vai que eu dance? Bovão Tô sabendo, hein, Paulinha Sou comprometida, hein? Acabei de pedir a menina casamento Vou ter que dançar o funk Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Vou passar a serão na mão Assim, assim Vamos, 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 run around Assim Cansei já É a idade, gente Me arruma aquele teu amigo gatinho do vídeo Vocês são tudo danada, né? O único amigo que apareceu no meu canal Foi o Samuel Então vou ter que chamar ele, né? Quem não atender é gay Ihhh Não me atendeu, corno Ai, que susto Demorou pra me atender, nossa? Não, o que não aconteceu? Tem uma inscrita minha Que pediu pra eu te arrumar O que? Pediu pra eu arrumar você Mas a mina é daqui? É Me passa aí, ô Vou passar o Instagram dela, tá? Isso aí, Paulinha Paulinha Arranjei, Rafa Tá me devendo um beijinho O doce, tá bom? Tá bom? Você é do Samuel já Quero que você grave um vídeo Me mandando parabéns na quinta Gente, coitada Essa menina já deve estar com 25 anos E eu ainda não me dei o parabéns Ai, gente Como eu sou uma ótima Não sei o que que eu sou Como boa youtuber que sou Fiz um videozinho Especial de aniversário pra mandar Gente, tenta Não sentir orgulho Toda vez que o amigo Se eu tiver de aniversário Manda esse vídeo pra ele Já vai ser mais que o suficiente Tá bom? Cadê meu vídeo do Arran Do realizando as edifas Olha! Ah, prevê o futuro aqui Peraí, peraí, peraí Segura as calças pra não cair Me passa o número do teu irmão Ai, eu tô nem aí Do meu irmão mesmo Zap do meu irmão Ai, foi tão fácil esse Ai, adorei Meu Anívera no mesmo dia que o teu Me manda parabéns Menina A gente faz aniversário em quantos meses? Que mês que a gente tá? Em três? Em três meses, garota Mas eu vou mandar, tá bom? Pode deixar Que eu tenho um vídeo especial pra você aqui Me manda uma foto sua Que só eu tenho Ai, gente, muito difícil usar a roupa de vocês Eu vou mandar todo mundo pra Clayton Vou tentar tirar essa foto com o meu pé Pronto Enviar Exclusivaça Amanhã é meu aniversário Só quero um parabéns Com parabéns você não precisa se preocupar, hein? Pode deixar que um happy bus nativo tá indo Quero o nome do seu crush Pode deixar, mas você não revele pra ninguém, hein? É secreto Vocês não vão saber Só vai saber a Nanda aqui Pronto Sortei Mandei, mandei, mandei A Nela me respondeu Vamos ver o que ela falou Oi, eu queria saber se por acaso Quero Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve pra gente bater 500 mil inscritos E vocês escolherem aí o que a gente vai fazer Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like E se você assistiu o vídeo até aqui Comenta Peraí que eu tô pensando Água Muito criativo Enfim, esse foi o vídeo Até sexta Às sete horas Tchau O que que Samuel tá me mandando Que eu vou mandar ele tomar uma coisa